A líder inúquia e a ex-embaixadora Mary Simon foi escolhida pelo primeiro-ministro Justin Trudeau como a próxima governadora-geral. Simon é a primeira indígena a ser nomeada para a função. A cerimónia aconteceu esta manhã. Durante uma conferência de imprensa do outro lado do rio de Parliament Hill, na manhã de terça-feira, 6 de julho, o primeiro-ministro Justin Trudeau disse que a rainha aceitou a recomendação de nomear Mary Simon, uma ex-presidente do Inuit Tapirit Kanatami, a Organização Nacional Inuit, como a trigésima governadora-geral. Posso dizer com segurança que a minha nomeação é um momento histórico e inspirador para o Canadá. É um importante passo à frente no longo caminho em direção à reconciliação, disse Simon. Simon, que continua dizendo que, na verdade, a minha nomeação vem num momento especialmente reflexivo e dinâmico da nossa história. Simon é uma Inuk de Cujua, com uma vila na costa da baía de Yungava, no nordeste de Quebec. A mãe é Inuk e o pai comerciante de peles, que trabalhava num posto avançado da Hudson's Bay Company. A nova governadora-geral do Canadá, que é bilingue, inglês e inuktitut, frequentou a escola federal Fort Chimo, na região de Nunavik. Questionada sobre a falta de fluência em francês, Simon disse que nunca teve a oportunidade de aprender a outra língua oficial do Canadá, enquanto estava na instituição de ensino. Negaram-me a hipótese de aprender francês durante a minha estadia nas escolas do governo federal, disse aos jornalistas presentes. No entanto, prometeu aprender o idioma durante o trabalho. Simon fez os comentários iniciais em Inuktitut. Simon disse ter vivido um estilo de vida muito tradicional, crescendo numa região subártica, mas também aprendeu com o seu pai, um homem branco originário de Manitoba, sobre o mundo não nativo. Posso relacionar-me com todas as pessoas, não importa onde vivam, o que esperam ou o que precisam de superar, disse na conferência de imprensa. Depois de estudar, Simon trabalhou como locutora e produtora da CBC North, antes de iniciar uma carreira de décadas defendendo os direitos indígenas. Ela ajudou a negociar o Acordo de James Bay e Northern Quebec em 1975, que foi um acordo histórico entre os Cree e Inuit do norte do Quebec. Amplamente visto como o primeiro tratado moderno do país, o acordo viu a província reconhecer os direitos Cree e Inuit na região de James Bay pela primeira vez.